Com a aproximação do novo ano agrícola, o governo federal está em fase final de preparação para o lançamento do Plano Safra 2024-2025. A meta, pelo que se diz aqui em Brasília, é estabelecer um novo marco em linhas de crédito rural e oferecer taxas de juros mais vantajosas. Assunto para a nossa conversa de hoje com o advogado especialista em direito tributário, colunista aqui do canal Agromais, Leonardo Reisler. Leonardo, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui ao Agromaiã mais uma vez, tudo bem? Muito bom dia, Felipe, a todos os nossos telespectadores, a nossa equipe, uma ótima manhã. Leonardo, muito se fala em relação a esse Plano Safra, muita expectativa em torno do que está para ser anunciado, as entidades representativas já apresentaram diversas demandas, enfim, como eu disse, é um plano cercado de expectativas. Na sua avaliação, como esse plano deve vir para abarcar tantas demandas? Qual a sua expectativa, sua avaliação em relação ao que está por vir? Bom, Felipe, primeiro é informar e mencionar que é uma política pública aqui, essencial, a qual visa o financiamento da atividade agrícola no nosso país e promove principalmente a sustentabilidade e o crescimento do setor. Então, é sem dúvida alguma um pilar fundamental para que a agricultura no nosso país seja desenvolvida e proporcione condições favoráveis para o financiamento e principalmente a gestão de risco no setor rural. Mas também é importante detalharmos que o governo, as instituições financeiras, elas abordem de forma proativa as preocupações relacionadas aqui ao crédito e ao seguro rural, que garantem que os benefícios do plano sejam amplamente acessíveis e eficazes. Até porque o plano é um segmento em duas vertentes principais, a agricultura empresarial de um lado e a agricultura familiar de outro. Para esse ciclo agora de 2024 barra 25, o lançamento vai ser dividido também entre essas duas vertentes. Uma ocorrendo agora em 25 de junho para a agricultura familiar e a outra em 26 de junho, para, um dia após, para a agricultura empresarial. Então, esse plano deve oferecer aqui financiamentos de juros subsidiados para permitir que os produtores rurais obtenham os recursos necessários para o custeio, investimento e comercialização de suas produções a taxas de juros mais acessíveis, que foi como você abordou no início de sua fala. Mas outro ponto aqui de destaque importante é, de fato, esse programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, é o PSR, que subsidia aqui parte dos custos do seguro rural para propor e proporcionar uma maior segurança aos produtores contra os riscos adversos. Então, os agricultores familiares que dependem da agricultura como principal fonte de renda, também eles são beneficiados por programas específicos, como, por exemplo, o PRONAF, de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que está dentro desse plano. Além disso, aqui, a gente pode citar também as expectativas em relação às cooperativas agrícolas, que reúnem os pequenos e médios produtores e buscam também se beneficiar do plano, facilitando o acesso ao crédito, melhor as condições de negociações e, principalmente, comercializações para a facilização de competitividade no setor. Mas a gente aqui espera, no entanto, que apesar desses benefícios evidentes, nós temos grandes preocupações significativas, principalmente do que gira em torno ao acesso ao crédito rural. A equalização dos juros, que é o mecanismo utilizado pelo governo para subsidiar parte dos custos, ele tem enfrentado grandes desafios. E é aí que entra uma das maiores dificuldades. No ciclo anterior, por exemplo, foram prometidos cerca de 20 bi para a equalização desses juros, mas apenas 13,5 bilhões foram efetivamente disponibilizados. Então, isso impacta negativamente na capacidade dos produtores acessarem os créditos com condições mais favoráveis. E esse acesso ao crédito também é uma questão que preocupa, especialmente para os pequenos produtores e agricultores familiares, que frequentemente enfrentam dificuldades devido às grandes exigências burocráticas por parte das instituições financeiras. E dado ao aumento expressivo nos volumes dos créditos necessitados, principalmente por conta dos últimos acontecimentos de cheias e secas, o plano precisa ser acompanhado aqui por uma política fiscal que assegure principalmente a disponibilidade e continuidade dos recursos sem comprometer o equilíbrio e a competitividade do setor agrícola. Leonardo, eu lembro que em algumas conversas que a gente teve, em algumas decisões do governo, havia uma possibilidade aí de um mecanismo, digamos assim, de que o seguro rural, a partir da próxima safra, não fosse mexido. O valor que fosse anunciado deveria ficar, de fato, direcionado ao seguro rural, não poderia haver cortes. Esse mecanismo aí, ele está assegurado ou ainda não? Infelizmente, ainda não, Felipe, porque ele era um mecanismo que a Frente Parlamentar colocou dentro da LDO, nas leis de diretrizes orçamentárias, mas ele, infelizmente, foi vetado pelo presidente da República, então está se buscando ainda mecanismos para que se assegurem o seguro rural e, principalmente, a acessibilidade, porque ele precisa ser ampliado para os pequenos, para os médios produtores que encontram as dificuldades devido à falta, inclusive, de informação, à burocracia e também aos benefícios das condições. Como eu falei, existe uma preocupação crescente, a maior frequência dos eventos climáticos extremos e outras adversidades que vêm ocorrendo. Por isso, é importante que, dentro desse plano, estejam estabelecidos o que já se buscou lá na lei das diretrizes orçamentárias e que, infelizmente, foi vetado, que é a segurança do aporte total ao seguro rural, trazendo, assim, uma sustentabilidade e competitividade ao setor frente ao mercado nacional e internacional também. Leonardo, vamos ver a expectativa aí de que um plano venha com um montante aí divulgado na casa dos 500 milhões de reais, talvez um pouco mais, pelo menos a demanda da Seneara de que fosse pelo menos de 540 ou 570 milhões. Vamos ver se o governo vai conseguir atender essas demandas e, de fato, trazer um pouco de segurança para o financiamento do setor nessa próxima safra. Eu queria agradecer a sua participação com a gente, mais uma vez aqui no Agro Manhã, desejar uma boa semana. Voltaremos, com certeza, a conversar sobre o plano safra e sobre outros assuntos. Com certeza, Felipe. Muito obrigado. Uma ótima manhã para nós, aos nossos telespectadores e à nossa equipe. Obrigado. E aí E aí Obrigado.